Pela segunda vez, a professora universitária Daniele Fortunato foi ao supermercado nos últimos dias fazer compras. Ela decidiu comprar alimentos e outros produtos essenciais para não precisar sair de casa. A ideia é evitar a exposição ao novo coronavírus. Fizemos uma compra na sexta-feira e hoje retornamos para dar um reforço a essa compra, não só uma compra para mim, para o meu marido, mas também para os meus pais. A situação é bem delicada, eu tenho um filho que mora em Berlim, na Alemanha, inclusive ele já está com o coronavírus. Nós então temos uma consciência maior do que está por vir, sabemos que o crescimento é exponencial. Eu tenho notado que aqui no Espírito Santo, em Vitória, mais especificamente as pessoas ainda estão pouco conscientes, estou saindo para poder estocar algumas coisas, é claro que não vou comprar em demasia, porque todos precisam comprar, né, mantimentos, remédios, mas ontem fui à farmácia comprar inclusive medicamentos para os meus pais e para nós de fluxo contínuo e muitos medicamentos já não tinha mais, notadamente alguns mais simples como antigripais e vitamina C. Então eu acho que é um momento de muita cautela, precaução. Ao contrário das medidas propostas pelo Ministério da Saúde para que se evite aglomerações de pessoas, no meio da tarde, os supermercados ficaram lotados, mesmo sem a orientação para que a população fique isolada em casa no Brasil. De acordo com esta rede de supermercado onde nós estamos, a procura por produtos cresceu cerca de 30% desde o último final de semana, um reflexo da decisão de alguns consumidores em evitar a circulação diária em locais públicos. Hoje, por exemplo, eu já não saio mais de casa, é o último dia que nós vamos sair de casa, inclusive estou dispensando a minha funcionária, ela vai continuar recebendo, mas em casa, porque ela está se expondo muito e expondo a gente também, em função do transporte público, que tem um fluxo muito grande de pessoas. É preciso ter cautela, é um momento de solidariedade, solidariedade principalmente ao grupo de risco.